Então gente, conforme pedido, hoje eu trouxe o macarrão molho branco com bacon calabresa que apareceu num dos vlogs e você vai precisar de um pedaço de bacon e uma calabresa é um gombo só, eu usei e eu fiz assim, eu piquei em pedacinhos pequenos o bacon e a calabresa desse tamanho aí e fritei em uma frigideira, detalhe que eu não usei óleo o óleo que eu utilizei ali pra fritar vai ser o próprio que ele solta ali então colocou na panela e vai soltar um óleo e vou fritar bem fritinho, né? porque a gente sabe que essas pedras tem que ser bem fritas enquanto isso eu coloquei água pra esquentar ali pra cozinhar o macarrão então depois que eu coloquei essa água pra esquentar eu voltei ali com bacon, tirei o óleo, fiquei só com bacon e a calabresa a água já esquentou ali, tem uma fervidinha já vou colocar o macarrão e o macarrão que eu escolhi esse tipo de ninho de passarinho é o macarrão talharim, dá pra você usar o macarrão que você quiser mas esse daí no momento é o meu favorito e eu vou deixar ali cozinhar até ficar no ponto que eu gosto então eu aproveitei ali com a minha 100 gramas de mussarela já dei uma picada ali gente, aqui é assim, aproveita o tempo e agora vamos pro molho branco vou colocar ali 3 colheres de margarina com sal então se a sua margarina não tiver sal, você acrescenta um pouquinho de sal porque agora nós vamos colocar 3 colheres rasas de farinha de trigo e ela tira o sal ali do molho então 3 colheres você coloca e você começa a mexer até formar a massinha essa massinha aí, ó formou essa massinha você já pode adicionar 1 copo e meio de leite e agora é só mexer, mexer até desmontar todos esses bolinhos aí que fez a margarina com trigo então você mexe bem, não para de mexer depois que você mexer e chegar nesse ponto aí, você vai colocar uma caixinha de creme de leite e vai mexer novamente e depois 1 copo de requeijão cremoso então assim, essa altura assim, o fogo tem que estar abaixo, gente porque se tiver assim, na rapidez só se você for muito rápida, senão vai engrossar e você não vai conseguir ter tempo então agora eu vou adicionar ali o bacon aquela vez, já desliguei o fogo então dá até pra fazer isso com o fogo desligado depois do creme de leite você pode desligar o fogo mistura bem o bacon ali, gente vou colocar um pouquinho da mussarela que eu piquei no molho branco e misturar não vou colocar tudo porque eu quero colocar um pouquinho por cima pra ficar assim mais gostoso ainda e mais bonito também e apresentar o macarrão já cozinhou, deixei escorrer a água agora eu vou colocar em um recipiente de vidro pra gente poder colocar o molho branco e esse é o ponto que eu gosto de macarrão ele é meio durinho, não muito mole agora eu vou jogar metade, quase todo o creme branco ali vou começar a misturar, mexer bem ali no macarrão então conforme eu vou misturando ali, dá um pouquinho de trabalho eu usei uma colher e um garfo aí você vai colocando o resto então vai colocando até colocar todo o molho branco e mexer bem então mistura bem pra envolver bem ali o macarrão então assim, depois que você envolver ele todo ali ele fica todo mexido ali, misturado o molho com o macarrão incorporado daí sim que você vai vir com aquela mussarela que a gente picou lá em filetinhos assim pra colocar em cima pra gente poder assar então eu tô colocando ali, ó gente, tô colocando cruzadinho bem assim, normalzinho mesmo, só pra ficar bonitinho isso você pode colocar inteiro também a mussarela, não precisa picar não e agora vai ao forno, assar por alguns minutos só até dar uma derretidinha nessa mussarela e pronto tá pronto gente, bora comer marido meu morrendo de fome e gente, ficou maravilhoso dá pra ver pela essa imagem dolorida e maravilhosa que vocês estão vendo aí o marido tá colocando o prato dele ali, gente e fica sensacional então façam em casa, vocês não vão se arrepender fica muito bom mesmo e agora nós vamos comer e se você gostou desse vídeo, gente não esqueça de clicar em gostei inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos e é isso aí, bora almoçar fiquem com Deus beijão tchau, tchau